O app Minha Claro Residencial é como eu, tudo junto e conectado. Você pode resgatar ou mudar a senha do Wi-Fi. Pronto, sem alterada com sucesso. E muito mais, você também consulta o sinal. E muito mais, tem atendimento fácil pelo WhatsApp. E muito mais, pede até a segunda via da fatura, é fácil e super seguro. Ai, Tatá, vocês são tão práticas. Claro, tudo junto e conectado. Tchau.